Olá, eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música, todavia me alegrarei, do Leandro Soares, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, tá? Também comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, ok? De que igreja, de que cidade, de que país, tá bom? Para eu mandar um salve para você depois aí, beleza? Bom, essa música aqui, ela está em dó sustenido maior e ela é até tranquila de se tocar, tá bom? Lembre que a cifra está na descrição, ok? Para você acessar aí totalmente de graça. Links dos meus cursos e tudo mais também está na descrição. Vamos ao tutorial? Introdução, dó sustenido, dó sustenido com sétima maior, fá sustenido, ok? Nessa introdução tem uma frase, né? Uma melodiazinha que é aqui, ó. Então, ó, dó sustenido, só sustenido, aí toca de novo a mão esquerda, dó sustenido, só sustenido, aí faz aqui o baixo em fá sustenido. Depois você vai fazer aqui, ó, fá sustenido, fá, dó sustenido. Só isso aqui é introdução, tá? Então, ó, de novo, ó. Ok? E vamos à música. Dó sustenido, eu tenho em Deus. Dó sustenido com sétima maior, que não vai deixar. Fá sustenido, esta luta, me matar, segura o fá sustenido, o desespero, me tomar, dó sustenido de novo. Por mais pressão que seja, dó sustenido com sétima maior, a situação, fá sustenido, o controle ainda está na palma de suas mãos, ok? Repete. Dó sustenido. Dó sustenido. Dó sustenido. Dó sustenido, beleza? Esse piano que eu estou usando aqui é o Classic Piano, está na livraria para contact, o link está aí na descrição, aí, beleza? Continuando, lá sustenido menor, choro dura uma noite, fá sustenido, mas alegria, ela vem pela manhã, dó sustenido, eu creio, eu creio. Então, esse aqui é o Sol sustenido com baixo em dó, tá? Vamos repetir. Choro dura uma noite, tá vendo? Lá sustenido menor, mas alegria, fá sustenido, ela vem pela manhã, dó sustenido, eu creio, eu creio. E aí, esse acorde aqui, tá? Que é o Sol sustenido com baixo em dó. Então, Beleza? Agora vamos para a outra parte, ainda que a figueira não floresça. Fá sustenido, ainda que a figueira não floresça, ré sustenido menor, e não haja fruto na vide, lá sustenido menor, E o produto da oliveira, esse aqui é o Sol sustenido com dó, né? Minta, dó sustenido, todavia me alegrarei, fá sustenido, todavia me alegrarei, ré sustenido menor, todavia me alegrarei, lá sustenido menor, Sol sustenido com baixo em dó. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó. Beleza? É, daqui, deixa eu ver, essa música aqui tá bem facinha, essa versão, volta, o choro duro uma noite, né? O choro duro uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, mesma coisa, vai fazer o Ainda que a figueira não floresça, de novo, Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, Minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Aí vai vir uma base de um solo aqui, né? Ré sustenido menor, Fá sustenido, Lá sustenido menor, Sol sustenido com dó, beleza? É, daqui, vai fazer isso duas vezes, é uma ministração, né? Que ele vai fazer, tá? Voltou, Ainda que a figueira não floresça, vou fazer mais uma vez, Ainda, que a figueira não floresça, E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, Minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Aí agora vai ter um finalzinho aqui, tá? Depois que cantar essa parte, tem um finalzinho aqui, que é... Tá, vamos pegar, Fá sustenido, Ré sustenido menor, Lá sustenido menor, e Sol sustenido com dó, tá? Então, ó, ele vai... Esse aqui já emenda com o finalzinho, então todavia me alegrarei, né? Que é todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, E aí faz aqui, ó... Tá vendo? Beleza, você faz devagarzinho Aí depois ele fala Eu me alegro em ti, Senhor Acaba num Fá sustenido É uma música bem simples Eu estou usando aqui o piano e pede Mas Talvez se fosse dedilhar Tá vendo? Eu faria mais ou menos Essa ideia aqui Aí pra entrar Aqui no Fá sustenido Qualquer uma das ideias vai dar certo Deixa eu achar aqui a outra parte A mesma coisa Eu vim só segurando os acordes Pra poder passar as notas Então assim Ela é bem tranquila de tocar Não tem dificuldade não Tá bom? Bom, acho que é isso aí Lembre então que a cifra está na descrição Link da cifra Link do meu curso VIP Na descrição, ok? E de todos os outros conteúdos Que eu tenho Tá tudo na descrição aí Pra você Beleza? Um abraço Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo